Call of Duty regressou às suas origens e levam-nos de volta à Segunda Guerra Mundial. Será que foi uma decisão nostálgica ou será que foi para fazer frente a Battlefield 1? O meu nome é Adsep e esta é a minha análise a Call of Duty WW2. A campanha de Call of Duty WW2 foi apresentada ao mundo em novembro de 2017 trazida e imaginada pela Sledgehammer Games, que já nos trouxeram outros Call of Duty. Neste jogo encarnámos o soldado Ronald Daniels da divisão da Primeira Infanteria que marca presença na chegada às costas francesas da Normandia, acompanhado pelos seus compatriotas. A história tem como base a Operação Overlord e tem como cenário a Europa ocupada pelas forças nazis. Graças ao poder oferecido pelos PCs e pelas consolas da geração mais recente, Call of Duty WW2 apresentam os gráficos convincentes e, por incrível que pareça, com um bom desempenho geral. Nota-se agora que o motor de jogo deu o salto merecido e acredito que seja o mesmo motor de sempre, mas já não tenho a mesma sensação do mesmo motor de sempre. As paisagens urbanas e rurais ocupadas pelos fascistas são detalhadas, variadas e apresentam uma qualidade gráfica bastante apelativa, apesar da sua destruição. A nível técnico, estamos perante um jogo com um sistema avançado de iluminação e de sombreamentos, texturas de alta resolução, bom sistema de física de objetos e excelente captura de movimentos. O ambiente apresenta uma enorme escala e, tanto em terra como nos céus, tudo mostra a dinâmica dos dias mais atribulados da Segunda Guerra Mundial. É, de facto, surpreendente a evolução gráfica de Call of Duty, tanto é que já nem é vítima das antigas anedotas. Enquanto FPS e este Call of Duty em nada mudou, continua frenético, como sempre, se bem que está um jogo mais sério que os mais recentes, dado que usámos apenas armas e veículos disponíveis durante a guerra. Com isto quero dizer que já não há aquela cena de dar saltos de cão-guru com jetpacks, por motivos óbvios. As armas estão bem apresentadas, até trazem aquela sensação nostálgica do Call of Duty 2, e por falar em nostalgia, agora já não somos o super soldado que regenera a vida atrás de um caixote, agora temos mesmo que usar kits médicos voltando às suas origens, como o Call of Duty original. Mas nem tudo é FPS genérico. Controlámos alguns veículos, tanto terrestres como aéreos, e até armas estacionárias. E, infelizmente, como seria de esperar, não é nada do outro mundo. Porém, houve uma adição bastante interessante, que foi algumas missões terem opção e até benefícios de sermos furtivos, o que foi bastante agradável e trouxe uma variedade inesperada à jogabilidade. Até um dos níveis jogámos com outra personagem para mostrar um outro ponto de vista da guerra. A componente sonora está satisfatória, o som e efeitos gerais estão bons, e falo do manuseio das armas, explosões, disparos, contactos físicos, barulhos em diferentes pisos, som ambiente, etc. O voice acting é ele também decente, e a banda sonora é a típica dos jogos militares da Segunda Guerra Mundial, ou seja, o esperado. Como é hábito meu, eu só jogo a campanha de Call of Duty, portanto, o que vos posso dizer é que, para além da campanha, tem o modo competitivo multiplayer em vários mapas e também o modo zombies. Em relação à campanha, ela não é propriamente grande, dura mais ou menos 5 horas, já ninguém fica surpreendido com isto, se bem que, como referi há pouco, o jogo está mais variado que o habitual, ou então, do que me lembro dos outros jogos. A história é razoável, roda em torno de um personagem e dos seus compatriotas, aborda os medos dos soldados, os crimes de guerra, as más decisões de superiores, não deixa de ser maioritariamente um jogo militar. E com isto quer dizer que não será um jogo memorável no que toca à sua campanha. Tendo em consideração tudo o que disse acerca deste jogo, a nota que dou a Call of Duty WW2 é uma nota de 7 em 10, considero uma nota justa para um bom jogo que, infelizmente, não chega perto do que já foi Call of Duty da Segunda Guerra Mundial. Mas foi muito bom ver Call of Duty voltar às suas origens, apenas esperava-se um regresso mais glorioso. E foi um regresso para fazer frente à decisão da DICE de ter levado Battlefield à Primeira Guerra Mundial. Esta foi a minha análise a Call of Duty WW2. Espero que tenham gostado. Se sim, deixem o vosso apoio em forma de gosto ou de subscrição. E se quiserem comprar este Call of Duty ou outro jogo qualquer, comprem na kingwin.pt e utilizem o cupom de desconto ATSEP. Um grande abraço para todos vocês e fiquem todos muito bem.